O melhor jeito de não vender nada é tentar vender igual para todo mundo. Eu sei quando um palestrante nunca vendeu na vida, quando ele diz, por exemplo, que preço não é importante. Tem alguns chavões que a gente escuta de pessoas que nunca, nunca, nunca saíram dos livros para a prática. Eu já vendi, eu já senti o que é esperar um comprador por uma, duas horas e às vezes ele dizia que não pode atender aquele dia, fazer o vendedor de palhaço e ter que voltar. Tudo que eu falo aqui, é claro, tem formação na área, mas eu vou falar de coisas práticas, coisas simples que às vezes põem grandes coisas a perder. Tentar vender igual para as pessoas é a primeira receita para o fracasso. Não é porque uma técnica deu certo para um que vai dar certo para todos. Eu queria contar uma história para vocês, infelizmente é uma história real, trágica, que aconteceu comigo em Curitiba. Quando meus três filhos eram pequenininhos, eu fui numa concessionária porque eu queria comprar um carro que servisse três cadeirinhas. Na época eu medi que só dois carros serviriam as três cadeirinhas. Cheguei na primeira concessionária, a hora que eu entro na concessionária, o cara olha de longe para mim e fala assim, Você aí! Eu olhei para trás e riu? Sim, você! Eu tenho um carro para você! E o cara emparelhou comigo, botou a mão no meu ombro e começou a falar o seu roteiro de vendas. Amigo, você vê o lugar certo, tem um carro ainda de 17 polegadas, roda de 17 polegadas, banco de cor, acendimento automático, um motor possante, um carro extraordinário, conversível. E esse carro, meu amigo, hoje, ele tem um bônus especial. Eu falei, é? Qual é o bônus? Ele falou, ah, o bônus é que o preço é tanto está por tanto. E tem mais! Se o senhor comprar hoje, ainda o senhor vai receber um brinde imperdível. Eu falei, o que é? IPVA grátis? Não, não, melhor. Seguro grátis? Melhor. Sei lá, kit multimídia? Melhor. Eu falei, amigo, desisto. Qual é o brinde? Ele falou, amigo, é que com um carro desse, você vai pegar muita mulher, disse o cara. Eu falei, que é isso, cara? Eu sou casado, mostrei a minha aliança. Ele falou, não, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui é sigilo profissional. Não vou falar nada para ninguém, o senhor se solta. É como se o senhor estivesse com um psicólogo. Eu falei, não, não é isso, cara. É que, para mim, o casamento é um valor sério. Ele já não estava ouvindo mais nada. Ele chegou no meu homem, bateu, falou assim, fica tranquilo. Com esse carro, você vai pegar. Você vai pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. E eu peguei a minha chave e fui comprar em outra concessionária. Aquela concessionária deixou de vender um carro, na época, talvez com valores atualizados de hoje, de uns 80 mil reais. Teve prejuízo porque o vendedor tentou vender igual para clientes diferentes. Os valores são pessoais e quem trabalha com vendas precisa entender disso. O que é valor para uma pessoa não é para outra. Não é porque uma pessoa gosta de contar piada que a outra gosta. Não é porque uma pessoa gosta de palavrão que a outra gosta. Não é porque uma pessoa está na vibe, segundo o vendedor, de pegar as mulheres, tratando a mulher como se fosse um voador descartável, no mínimo sem respeito. É que todas as pessoas pensam assim. E o que é triste é ver pessoas com marcas extraordinárias desperdiçando vendas porque não querem investir, às vezes, em treinamentos de vendas. Eu trabalho com equipes de vendas há mais de 25 anos, com grandes empresas do Brasil. Eu já treinei empresas de A a Z, das maiores do Brasil, da América Latina e algumas do mundo. E posso dizer para você que, embora tenham mudado o produto ou o serviço, eu aprendi ao longo desse tempo todo algumas técnicas de vendas. Claro, eu aprendi com os melhores. Fui lá trocar a experiência. Ao mesmo tempo que eu estava ensinando, eu também estava aprendendo. Quando a gente senta com um revendedor, quando a gente senta com um representante de vendas, quando a gente almoça com esses caras, esses caras nos ensinam muito. E a gente aprende ouvindo também. Então, amigo, se você quiser vender, não tente vender igual para todo mundo. Eu venho da área do marketing, do marketing tradicional, e antes você falava em nicho de mercado. Hoje não se fala em nicho mais, é micro nicho. A coisa está totalmente segmentada. E a pior coisa que você pode fazer é tentar vender igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Mas, Daniel, como saber como a pessoa é? Bom, normalmente a pessoa te trata como ela gostaria de ser tratada. Se ela está com pressa na fala, é porque ela está com pressa. O que você fala com pressa? Se ela é mais brincalhona, se ela é mais calma, se ela é mais descontraída. É sinal que ela quer também que você seja mais calmo, mais descontraído, mais leve. É preciso ter essa capacidade de ser um vendedor camaleão e de se adaptar às circunstâncias. E de entender que o meu valor, e aqui eu não quero entrar em questão ética e moral, nem sempre é o valor do outro. O pior jeito de vender é vender igual para todo mundo. Pensa nisso, se associa aí, curta a notificação, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Boas vendas, guerreiro! Boas vendas! Boas vendas! Boas vendas! Boas vendas!